Fala pessoal, vitória importantíssima, um dia após a goleada em cima do Juventude, nós temos algumas coisas para analisar e um pouco para sonhar. Eu acho que o torcedor colorado pode se permitir sonhar um pouco mais alto, embora tenha que ter calma, embora tenha que tentar ser racional neste momento, embora a gente saiba que o fanatismo pelo futebol, um torcedor de futebol, não costuma ser racional, afinal a paixão, passional, mas sim, devemos ter um pouco de razão, mas nos permitir sonhar. O Internacional golhou por 4x0 Juventude, uma vitória que já era esperada, uma vitória que era obrigação do Inter dentro de casa, se o Inter realmente pensa em algo mais no campeonato, e uma vitória principalmente que nos aproximou um pouco mais do líder Palmeiras. Eu fiz um vídeo ontem por aqui, antes do jogo, inclusive falando que se o Inter vencesse, o torcedor poderia se permitir sonhar um pouco mais. Venceu, golhou, teve uma ótima atuação e acabou se aproximando um pouco mais do Palmeiras. Neste momento, são oito pontos de diferença entre o Inter e o líder Palmeiras. Eu sei, temos que ter pé no chão, sinceramente eu ainda não penso em título, mas entendo o torcedor que já começa a se empolgar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos a alguns fatos. Primeiramente em relação à tabela, o Internacional foi a 42 pontos neste momento. Com esta pontuação, infelizmente a vitória do Corinthians contra o Bragantino, o Inter ficou em quinto lugar, mas com a mesma pontuação do quarto lugar, que é o Corinthians, do terceiro que é o Fluminense, e somente um atrás do vice-líder, que é o Flamengo. Então o Inter, apesar de estar em quinto, está encostado na parte de cima da tabela. E repito, há oito pontos do Palmeiras. Por que eu cito o Palmeiras? Palmeiras joga nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América, semifinal contra o Atlético Paranaense. No final de semana, tem Clássico Paulista contra o Bragantino. E provavelmente vá com as reservas. Por que eu digo isso? Porque na outra terça tem o jogo de volta da Libertadores. Duvido Palmeiras entrar com titulares no final de semana e também no mata-mata da Libertadores na terça-feira. Então, possivelmente, o Palmeiras vá com as reservas. O Inter tem uma pedra no sapato, que é jogar em São Paulo contra o Corinthians. O Corinthians que, neste momento, tem a mesma pontuação do Internacional, mas está à frente devido aos critérios de desempate. É confronto direto. O Inter vencendo, conseguindo uma vitória na casa do Corinthians. Repito, é um time qualificado. Eu sei que é algo difícil, mas não é impossível. O Inter vem jogando bem. O Inter já deixa o Corinthians para trás. O Internacional vai a 45 e o Corinthians acaba estagnado em 42. Nesta rodada, o Inter só pode ser alcançado pelo Atlético Paranaense. Caso o Inter perca para o Corinthians e o Atlético vença, o Atlético vai a 42, mas fica com uma vitória a mais. E o Inter cai para a sexta colocação. Mas, vencendo o Corinthians, já passa a equipe paulista. Já abre três pontos da equipe paulista. Fluminense, que está em terceiro lugar, pega o Atlético Paranaense, que é justamente o sexto colocado, que está ali encostado no Inter. Então, também é confronto direto. O Atlético Paranaense deve ir também com os reservas no final de semana, justamente pela partida da semana que vem, de volta da semifinal da Libertadores. Então, nós devemos ter um Flamengo reserva, embora seja um grande elenco Flamengo, mas um Flamengo reserva, pois tem na próxima quarta o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Vélez. Nós devemos ter um Palmeiras reserva, também contra o Bragantino, devido à Copa Libertadores. Um Atlético Paranaense, que está encostado no Inter, reserva, também devido a Libertadores. Ou seja, o Inter tem uma grande chance, nesta rodada, de talvez assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, no final de semana, vencendo o Corinthians lá em São Paulo. Conseguir atingir a vice-liderança do Brasileirão e ficar somente cinco pontos do líder. E lembrando, serão cinco pontos de 39 ainda em disputa. E na última rodada, o Internacional enfrenta o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Não digo que o Inter será campeão, mas pode se permitir sonhar, principalmente dependendo do que ocorrer nesta rodada. Repito, três dos principais concorrentes do Inter ali, em pontos, jogarão com as reservas na próxima rodada. O Inter tem confronto direto contra o Corinthians. Então sim, torcedor colorado, tu pode se permitir sonhar. Enfim, vitória importantíssima, então, contra o Juventude. O Internacional, que tem um dos principais ataques do Campeonato Brasileiro. O Inter só fica atrás de Palmeiras e Flamengo, que fizeram 39 gols neste Brasileirão. O Inter fez 38 gols, mesmo número de gols do Fluminense. Então o Inter tem uma das principais médias de gol, um dos principais números de gol do Campeonato Brasileiro. O que é muito bom, afinal, o Inter com Medina penava. O Inter em si não funcionava e o ataque funcionava ainda menos. Nos, é claro, nós tivemos reforços, tivemos a chegada de Wanderson, tivemos alemão. O Pedro Henrique, que vem muito bem no banco de reserva, sai do banco, entra no time, melhora o time, costuma entrar sempre muito bem. O Inter teve acréscimos e as coisas estão funcionando. Também outro dado interessante, e obviamente isso não significa nada em relação a Mano Menezes, mas que o Inter está conseguindo manter o nível, mesmo na ausência de Mano. Neste Brasileirão foram quatro jogos sem o treinador principal, ou seja, com suplente. E foram quatro vitórias, dez gols feitos e somente um gol tomado. Então o Inter está conseguindo manter uma base de jogo, mesmo nas vezes que seu treinador não está na beira do campo. E uma última coisa em relação ao jogo de ontem. Vou falar novamente de Edenilson, e mais precisamente sobre Johnny. Ontem ficou ainda mais escancarada a necessidade da presença do Johnny. Não digo devido aos dois gols, mas como o Depena fica mais solto com a ausência de Edenilson. Como o Depena consegue se movimentar mais, aparecer mais na frente, dar assistências. Só ontem foram duas. Com a ausência de Edenilson. Por quê? Porque com o Edenilson em campo, o Edenilson chega à frente. E o Depena acaba tendo que segurar mais, tendo que cobrir o Edenilson defensivamente. Com o Johnny, não há esse problema. Com o Johnny, o Johnny é o volante. Ele cobre, ele segura e deixa o Depena livre. E o Depena livre é um grande jogador. O Depena é muito técnico, um jogador que costuma colaborar muito com a parte ofensiva. Costuma colaborar com assistências. Então, cada vez fica mais escancarado que sim, Edenilson deve ser um reserva de luxo no internacional. Pelo menos, é esta a opinião que eu tenho em relação ao jogador. Em relação ao Johnny. O Johnny que, aliás, ainda sonha com a seleção dos Estados Unidos. Torcer, torcer que o Guri consiga ir para uma Copa do Mundo. Embora, eu acho que tenha que ir com calma. É um ciclo, um novo ciclo que está começando para o Johnny. Mas me comenta aqui embaixo. Tu já perdoou o Edenilson? Ontem nós vimos vaias e aplausos ao jogador. Inclusive, hoje, alguns colegas de imprensa fizeram colunas de que Edenilson foi um dos destaques da partida. Que a torcida está perdoando o Edenilson. A gente sabe como é a relação com o Turbad. Então, comenta aqui embaixo. Tu já perdoou o Edenilson? Comenta aí. Vamos trocar essa ideia. E o que tu acha? Deve ser titular ou ser reserva? E lembrando, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Tá bom? Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.